A história do controle de gastos públicos no Brasil é antiga, começou em Portugal. No reinado de Dom João I, em 1389, foi criada a primeira instituição para fins de controle orçamentário, a Casa dos Contos. Desde o período medieval, foram muitas transformações na Europa, o crescimento urbano, a expansão marítima, as inovações tecnológicas. A preocupação com o dinheiro público também crescia. A exposição Casa dos Contos, montada no Tribunal de Contas de Santa Catarina, mostra essa evolução. O passado, contado em painéis ilustrados, relaciona fatos importantes da nossa história. O descobrimento do Brasil, a independência, a Constituição de 1824, que criava o Tesouro Nacional, um tribunal de controle de receita e despesa. Mas ainda não tínhamos um órgão que julgasse as finanças do Estado. Foi então proclamada a república. E um ano depois, em 1890, era finalmente criado o Tribunal de Contas da União, graças a um decreto expedido pelo ministro da Fazenda na época, Rui Barbosa. A exposição Casa dos Contos é resultado de uma pesquisa minuciosa, realizada pelo Museu do TCU. É uma história que a gente não conhecia. E ela é muito importante para mostrar que as coisas não surgem do nada. É uma evolução de um trabalho muito longo. Essa necessidade levou a um trabalho de pesquisa, que foi bem exaustivo. Contou com o apoio de muitas instituições e pessoas. A gente contou com, inclusive, a colaboração do governo português. Tem uma frase que diz que um povo sem memória é um povo sem futuro. E é justamente inspirado nessas palavras que nós estamos trazendo para as dependências do nosso tribunal a exposição permanente Casa dos Contos. Essa exposição resgata a história do controle das contas públicas, desde Portugal até a sua vinda para o Brasil. Hoje o Tribunal de Contas da União é composto por nove ministros. Já os Tribunais de Contas dos Estados são compostos por sete conselheiros. A principal função desses tribunais é realizar a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública. Agora, enquanto cidadão, é extremamente importante que todos nós tenhamos consciência de que existe um grupo que trabalha com o objetivo de fiscalizar aquilo que é feito com dinheiro arrecadado. Muitas pessoas não conhecem muito bem o que faz o Tribunal de Contas. Das instituições republicanas, talvez seja a menos conhecida por parte da sociedade. É importante que, conhecendo o passado, a história dos tribunais de contas, as pessoas tenham a exata compreensão do que é o Tribunal de Contas e qual o futuro dessa instituição tão importante para as contas públicas. Legenda Adriana Zanotto